Olá meus amigos, tudo bem? Dia 8 de dezembro nós tivemos o último encontro de 2019, foi lá na UFMG. Foi muito bom esse encontro com depoimentos de alunos contando a sua vida com o bonsai, contando o que o bonsai fez na vida dele e contando a sua história com aquele material, com aquele bonsai, qual foi o desafio, como que ele venceu o desafio. Enfim, foi muito bom o encontro, a confraternização, a unidade, a união das pessoas, dos meus alunos. Eu queria compartilhar com você essa alegria, tá? É um vídeo longo, mas conta a história da XZEN, da bonsai XZEN, para vocês entenderem o que é a bonsai XZEN, ok? Quem não me conhece, meu nome é Ladoso e você está no canal da Bonsai XZEN. Bom pessoal, esqueci, eu queria agradecer a presença de todos, tá? Eu queria falar uma coisa pra nós aqui, pessoal. Cada um de nós aqui, presente, é diferente de um do outro, né? Nós somos diferentes dos nossos ideais, somos diferentes com o perfil de pessoas, somos diferentes de costume, de foco, né? Mas, o hélio que nos une é o bonsai XZEN. Esse é o hélio que nos une, tá? E eu falo uma coisa que a bonsai XZEN, ela tem um companheirismo muito bom. Vocês sabem disso, né? As pessoas aqui são humildes, não são suburbas, são pessoas realmente que mostram o seu trabalho sem nenhuma vergonha. Nós temos aqui liciantes, nós temos veteranos, mas todo mundo junto, tá? Continuem assim, tá bom? Eu queria falar pra vocês um tema. Por que escolher a frente? Mas eu não queria falar no sentido do bonsai, não. Pra vida. Quando o bonsai XZEN vai colocar, você pode observar, ó. Eles posicionaram as suas plantinhas com a frente mais bonitinha. Né? Ninguém vai botar essa plantinha com um defeito aparecendo, tá? Então, o bonsai, ele tem a frente, onde ele é mais belo. E ele tem, às vezes, um defeito que fica para as costas. Nós somos árvores. Ryan News disse isso. Nós somos árvores. Também temos a nossa frente e as nossas costas figurativas. O que seria a nossa frente? As nossas qualidades, as nossas costas, o nosso defeito. Ninguém escapa. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos defeito. Né? Mas, quando se fala de bonsai, você quer olhar só à frente da árvore. Na recositada de pessoa, você quer olhar as costas. Então, nós temos que aplicar isso na nossa vida, de olhar à frente das pessoas. Isso no casamento é de grande ajuda, tá? Vamos lá. O marido, ele é um excelente professor. Ele proporciona a família material, emocional, né? O entretenimento, ele é um excelente professor. O que é que ele vai ajudar? O que é que ele não faz? É mesmo? Mas, ele foi no banheiro e esqueceu a toalha em cima da cama. Aí a esposa xinga ele Que você não faz isso Que você deixou a toalha em cima da cama Aí vira um motivo pra mim Mas e as qualidades? E as coisas que ele faz do bem? Agora se ele tiver o hábito De deixar a toalha em cima da cama Me ajuda aí, né? Tem que melhorar Tem que melhorar Agora vamos falar das esposas Ou a esposa cuida da casa Cuida dos filhos Que são Trabalhos que não acabam O dia inteiro ralando Aí o marido chega com fome Cadê o almoço? Ah, não tá pronto O almoço tá pronto E as qualidades E as coisas boas lá atrás Então se nós queremos olhar O morro sai pela frente Temos que olhar as pessoas também pela sua frente É o que ela tem de qualidade Que supera muito o fim Tá? Isso aí, ó Se você aplicar isso em tudo na sua vida Você vai ser vestido na sua vida Social, profissional, afetiva E até isso que sobra Tá? Lembra daquelas arvorezinhas Lá em cima das montanhas Que elas são surradas pelo vento Elas se curvam perante os tepéres Ela não bate os tepéres E se curvar, às vezes É ceder Né? Tem um ditado que fala o seguinte É... A fragilidade Sobrefuge a força E a suavidade Confiscar Então não é o que nós falamos É a forma de falar Tudo com suavidade Tá? Então é isso que eu queria falar pra vocês Vamos praticar isso na vida E o que o bonsai ensina pra vocês Tá bom? Voltei pro bonsai Na verdade Que eu já tinha visto Em filmes Essas coisas E aí eu falei assim Vou começar a fazer sozinho Comecei a procurar sozinho E aquela Só toma pau, né? Ainda mais sem curso Sem nada Eu fui na internet Comecei a procurar E não Assim O pessoal não te instrui A fazer o bonsai Eles Eles vão te dar ajuda em pontos Mas não organizam Né? O que você tem que fazer Que é o curso Procurei E o primeiro lugar que apareceu Eu fui lá Que foi a XM Aí quando eu cheguei lá Eu fui achando que ia encontrar Só a caqueira Encontrei muito mais, né? Assim Eu entrei lá dentro Assim Olhei e falei Aí eu vi os bonsai lá E falei assim Nossa senhora A gente chegou lá O segundo refúgio espiritual Né? Eu encontrei No... Bom Antes disso Como eu tinha dito Eu tive depressão Mas a gente precisa ter esse refúgio E o bonsai se tornou Assim De forma muito bacana O meu segundo refúgio Eu espero Eu espero conseguir Estar bastante tempo Aí com vocês Porque É uma coisa que precisa de tempo Né? Muito obrigado Eu falei Porque a história dele É muito bonita É isso aí pessoal Vamos agora Chamar O Matheus A minha história do bonsai Foi interessante No começo Né? A minha esposa Está até ali Que não vai me deixar Mentir sozinho Sozinho Ela ganhou umas revistas Uma época De bordados Né? E foi aliando As revistas lá E tal E eu já gostava De plantas E umas coisinhas Tudo muito Solto Né? Sem nenhuma Orientação De nada Aí ela Passando as revistas Passando as revistas E tal Pegou uma revista De bonsai Na mão E falou assim Ó Acho que essa é pra você Mas foi dali Que eu comecei A ter algum contato Saber alguma coisa Conhecer um pouco mais Da arte do bonsai E É Como todo mundo Procurou escolas E tal E acabei chegando A XZEN E onde eu estou até hoje O bonsai De fato Ele sim Ele teve um Um papel importante Na minha vida É Que até que Se confunde um pouco Com a história Dessa planta Sabe? Que é a questão Da Um pouco Da ansiedade Que é muito ansioso E tal Que é coisa E tal E com o bonsai Estudando bonsai Trabalhando bonsai Fazendo bonsai A gente vê Que precisa Ir mais devagar O bonsai Te força A ir mais devagar Né? Porque no bonsai Como o Gafari falou É tempo Necessariamente Tempo Né? Ninguém pega Uma planta Do nada E Puf Vira isso aqui De um dia pro outro Vira isso De um dia pro outro Demanda tempo Demanda tempo Então É Eu aprendi Com isso Com o bonsai Que As coisas Precisa ser Mais devagar A gente precisa Ir mais devagar Pra aproveitar O caminho Né Gafanhoto? Assim Eu tenho Eu tenho uma deficiência Grave ainda Na arte do bonsai Que é na parte Da estética Eu realmente Eu reconheço Que eu não sou bom Na estética Essa planta Essa planta Sabe? Sabe? Então assim Tem trabalhado Eu tô trabalhando Né? O Ladozo Tem Né? Trabalhado comigo Isso aí Pra ver se Pra melhorar E eu tenho conseguido Nada melhor Que o tempo Pra você ir Solidificando Seus conhecimentos E ir melhorando E aprimorando E evoluindo Né? Bom dia Né? Primeiro Bom, eu vou só Agradecer Os nove anos Que eu tenho De bonsai Na escola Né? E essa planta Tem nove anos Que eu trabalho Com ela Então eu quero Mais agradecer Não quero Falar de técnica O bonsai É muito bom Dá muita paciência Dá muita tranquilidade Não vou falar Da parte técnica Não Dá pra pegar Um gancho Aqui na palavra Acho que de todos Eu queria até Ouvir a palavra Todo mundo Tem uma história Com relação ao bonsai A do menino É uma história Super interessante Assim como a de outros Né? Que a gente sabe Que tá fazendo falta Aqui hoje Também Que eu acho Que o bonsai Transformou a vida De muita gente E transforma É Assim como o Matheus Falou Do lance Da paciência De a gente saber Ouvir a planta É uma coisa Também que eu acho Que eu preciso De aprender ainda Que eu sempre Me considero Ainda iniciante Nunca vou ter Uma arrogância De falar De falar Que eu já tô Mais E mais E tal Porque eu sinto Eu sinto Que eu ainda Não estou Num estágio Bem Eu preciso ainda Eu tenho Muita resistência O Lador Sabe disso Que as vezes A planta merece Uma poda Mais radical Um pouco Pra ela ter Uma harmonia Melhor E eu tenho Uma certa resistência Com relação a isso Ele sabe disso Que sempre eu acho Que aquele galho É aproveitável E tudo Então O bonsai Ensina isso Pra gente Que as vezes A gente precisa De fazer Algumas Coisas mais Radicais Um pouco Pra gente Continuar Num nível melhor A gente melhorar Então A ansiedade É um problema Que eu tenho Também De ansiedade Não estou Com relação ao bonsai Isso pra mim Tá sendo mais tranquilo Mas as vezes Na vida A gente é mais Ansioso E tudo E É Eu já mexi Eu já tentei bonsai Há muitos anos atrás Aí dei uma parada Acabei com tudo E Depois de repente Eu vi alguma coisa Só o bonsai Resolvi Aí procurei a escola E fiquei conhecendo A do lado do Os lá E retomei de novo Aí Quando É Por quê? Porque meu final de semana Tava sendo muito É Monótono Aquele negócio todo E tal Eu falei assim Pô Preciso de Preencher Esse espaço Vazio Alguma coisa E o bonsai Me trouxe isso de volta Aí minha esposa Como eu não sou desses caras De ficar muito Frequentando bar Eu sou um cara mais caseiro E tudo Então Fica pior ainda Que aí você não tem Muita coisa Muita atividade Eu fui e retornei Para o bonsai De novo E aí minha esposa Me presenteou Com o junípero Ela me incentivou Nesse sentido Porque ela viu Que eu estava De novo Interessado No bonsai E daí eu comecei A engrenar mais Me incentivou E tudo Aí você ganhou Uma vida social Muito boa É Ajuda Porque A pessoa vê Que você tem Um objetivo E tudo E eu acho isso Muito interessante E na parte Que recupera as pessoas Igual a gente vê Que também é Tem esse lado também De recuperação Às vezes Pessoas que estão passando Por algum momento difícil E tudo Às vezes Uma coisa simples Igual a planta Assim né Às vezes pode resgatar A pessoa de De alguma coisa É E igual foi falado aqui Nós somos como árvores né Então a gente tem As virtudes Mas nós temos Os defeitos também E às vezes Através Se a gente for Fazer um paralelo Se a gente começar A ver Se ver como planta também Às vezes a gente consegue Podar algumas arestas Erradas que a gente tem A gente começa A tentar Fazer as bifurcações Certinhas Que a gente tem que fazer E isso realmente Traz às vezes Uma vida social melhor É E por aí vai Aí essa aqui Eu comecei com Com as mudinhas Pequenininhas E tudo Coloquei numa bandeja Primeiro Fui deixando elas Lá e tudo E aqui Estou deixando ela Continuar aqui E tudo E vou Procurar Tentar que ela fique Cada vez melhor Não vou delongar muito não Porque senão Fica apertado Em relação ao bonsai A toda calma Que ele traz Transmite Toda paciência Que a gente tem Ou tem que ter Eu não vou me estender Muito em relação a isso Que eu gostaria De contar a história Dessa planta E o porquê dela Essa planta Ela ainda Tem muito caminho Pela frente Eu cometi Alguns erros Nela Por ser a minha Primeira planta Com o ladoso E com o bonsai Que eu já tentei Algumas vezes atrás E não sabia o que fazer Acho que como todos aqui E a gente não consegue Realmente definir E discernir O que precisa ser feito Essa planta Ela foi plantada De semente Quando a minha esposa Nós descobrimos Que ela estava grávida Eu plantei a semente Dessa planta Meu filho Vai fazer Três anos Então ela está Com três anos E nove meses De existência Quando eu plantei Ela Eu fui cultivando Da maneira Na qual Eu achava Que seria a forma De se fazer um bonsai Com cinco anos De casamento A minha esposa Me presenteou Em bodas de madeira Ela Eu já acompanhava Muito o ladoso Pela internet Mas eu não Nunca sabia Onde que era Onde ficava Qual que seria o destino Eu estava trabalhando E a minha esposa Me ligou Falando que O meu presente De bodas de madeira De casamento Seria um bonsai Eu imaginei Que ela me daria Um bonsai Só que Ela foi E me falou Se não Eu estou aqui Com o ladoso E me mandou Uma foto Eu falei Mentira Não tem condição Onde que é esse cara E pelo incrível Que pareça Ele O estúdio Né A bonsai XM Ela é a três Quarteirões Do trabalho Da minha esposa Aquilo então Me proporcionou E me emocionou Muito Porque eu já Conheci o ladoso Por vídeos Mas esse contato Pessoal Me fez uma transformação De assim Agora vai O caminho é esse Ela me deu o curso Então de presente Para Para eu Iniciar Essa planta O ladoso Começou Com ela Me ensinou A Trabalhá-la Foi a primeira planta Que eu levei lá É a minha primeira planta A história dela De acompanhamento E de crescimento Junto com o meu filho Que Eu acho Trouxe ela por causa disso Porque ela tem uma história legal Ela tem a paciência Porque assim como Eu posso Moldá-la Mas ela vai querer Seguir o caminho dela O meu filho Vai ser a mesma coisa Eu vou ensiná-lo Como fazer As coisas Da vida Quais são os caminhos Quais são os percalços Mas ele vai traçar O caminho dele Assim como a planta Então isso mostra Para a gente Que Além da gente Ter a paciência O discernimento Para saber o que fazer A gente não consegue Lutar com o destino De cada um O destino da planta O destino do meu filho O destino de todos nós Era isso que eu queria Passar para vocês Contar essa história E Muito obrigado a todos Por fazerem parte De Todos esses momentos Que a gente tem Durante o ano E por esse momento Que a gente está agora Eu sempre fui um cara Muito Enérgico Comigo mesmo E muito Ignorante É preto É preto É verde É verde Então um michô E Depois do bonsai Isso mudou muito Na minha vida Eu dei um ar Calmado Eu segurei a onda E Descobri Que o galho Quer ir para lá Meu filho Não adianta Que ele não volta Para o lado de cá Não E depois que cortou Não nasce de novo Em relação a isso Seria só isso mesmo O que eu queria falar mais É das plantas Que A princípio A gente chega A olha assim Principalmente quando você Está começando Você olha a planta E fala Forro Espetáculo Legal E a gente Às vezes você não tem O material para fazer isso E às vezes você tem O material Como é que você me compra Um junibro daquele Se você não sabe nada Como é que você faz Uma poda nele Você não faz Você vai matar Então muitas vezes A gente começa Com uma coisa ruim Essa planta aqui Foi uma das primeiras Que eu tive Que eu comprei Não sabia nada Passei arame Ela tinha um galho aqui Outro aqui E outro aqui Aí o de cá secou Eu tentei entortar ela aqui Ela marcou feio E Aí chegamos na escola Conversei com o lado Vamos fazer um ruginho Aí nós fizemos A primeira estilização Ontem inclusive Nós fizemos a segunda Aí eu comecei A caminhar sozinho Aí eu tinha Essa mocinha aqui Que são espécies Que geralmente ninguém Ah é um buchinho Quer dizer Não é um junibro Até o nome é diferente É buchinho Não é um junibro Não é um louro cetáculo Até o nome O cara São nomes imponentes E aqui é um ficus Benjamino Que todo mundo fala Ah é difícil É difícil É difícil Eu estou tentando Eu tenho outro sonho Eu estou tentando E eu vou acertar A mão da sua planta E ficou um trabalho Satisfatório Eu acho Uma proporção boa Um desenho bom Tentei acertar Na conexidade E eu acho que No mais é isso mesmo Que eu tinha pra falar Que a gente Como diz o Ladoso Com tempo Não é Ladoso Com tempo E espaço E criatividade A gente consegue andar E fazer um trabalho Satisfatório Bom pessoal É Eu sou iniciante ainda Não tenho muita experiência Mas assim Essa planta Ela 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 É bem A estrutura dela Era bem simples Ela não tinha muita coisa Movimento Nenhum movimento Assim muito Muito Especial E eu tentei tirar O máximo Que eu podia Dentro do meu conhecimento Dela E se eu deixar Ele Crescer muito aqui Vai ficar Na hora que colocar a mão Aqui eu vou bater No 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 galho Aqui Sabe Aí não fica legal Tem que deixar Aquela ramificação Fina Sabe Aí pra mim conseguir Isso eu vou ter que Podar a cada Quinze dias Talvez Mas é uma planta legal Eu tô bem feliz E é isso Bom Bonsai Eu acho que Ajuda o casamento Bastante Porque enquanto você Tá mexendo com o bonsai Você não tá enchendo O saco da mulher Isso aí Faz o casamento Durar muito Eu tenho 32 anos Acho que Os últimos Anos Fui por causa do bonsai Aí eu fui Numa floricultura Comprei Numa floricultura Uma muda Aí Teve um dia Fizemos um encontro Lá com Com Samurai Não Fui com Samurai Não Isso aqui Não teve nada Externo Foi tudo Dentro da Xen Isso aqui E ela tem uma história Que ela vai terminar Comigo esse ano A minha irmã vai fazer Bodas de 30 anos De casamento Eu falei Eu tenho que dar um presente especial Não vou comprar um litificador Comprar um jogo De não sei o que Que ela já tem Com 30 anos de casado O que a pessoa Não tem É o bonsai E o bonsai Na minha carreira Tem me ajudado muito A minha profissão Ela é bastante Estressante A jornada Pesada É fácil Você vai ligar Para o meu serviço Lá Oito e meia da noite Vai me encontrar Tem dia que eu chego em casa Às 11 da noite Eu realmente Eu sou o famoso Senhor sem tempo Até para o bonsai É complicado Então o bonsai É a hora que eu chego Eu não chego em casa Cansado Eu chego em casa destruído Eu chego em casa Às vezes Às vezes Sem vontade Nem de comer Mas eu como bastante Hoje Mas assim Aí chega No final de semana Eu quero Eu quero Eu quero esquecer Tudo do meu trabalho E o bonsai Funciona muito bem Para mim O bonsai Tem esse efeito Para mim Ele me renova A cada A cada fim de semana Que eu trabalho Só que eu mexo No final de semana E eu não perco Eu tento não perder Nenhum encontro Eu estou em todos Os encontros Porque renova a energia Eu acho que a gente Tem que estar Sempre participando Para você Não perder A graça Desse encontro E é interessante Que eu já visitei Os viveiros E tudo mais A bonsai Xem Tem uma Uma característica Diferente As pessoas Que estão nela São pessoas Não sei De forma seletiva Ela não escolhe as pessoas As pessoas que escolhem A bonsai Xem Bom dia pessoal Conheço Não conheço A maioria Estou lá na Xem Desde 2015 E A história Dessa composição É um pouquinho Além de 2015 Por isso eu trouxe Eu não tenho Eu não considero Que eu tenho Bonsai ainda Pelas regras Mesmo No começo Eu ficava até Muito angustiado Com isso Agora eu já estou Mais Já estou aceitando Mais O bonsai Diante de tudo Tudo que todo mundo Falou É bem isso mesmo Te deixa mais calmo Mais tranquilo É uma outra Plataforma É uma outra Aprendizado Vai Contra esse mundo De correria De agitação Que tudo Que você Para e põe Sua atenção Integral Ali É uma forma De meditação Então Então que naquele Momento Ali Você esquece Suas preocupações Seus problemas E foca Na planta No que você Tem que fazer No que ela quer Sempre gostei De planta Antes de conhecer O Ladoso A escola Xinzain É E quando eu procurei Fui procurando Em floriculturas Ficos Ficos Figueira E tal É Achei isso aqui Que é uma composição De três plantas Entrelaçadas Coisa que no bonsai A gente não faz E continuei assistindo Os vídeos E tive A ideia De procurar o Ladoso E de fazer o curso E aí eu vi Que um dos erros Já era por aí Já era uma coisa difícil De eu consertar Três plantas Juntas Já não era uma coisa Natural de se ver Formando uma trança No tronco Mas Uma das primeiras coisas Que o Ladoso falou Que eu gravei Foi justamente isso Se você tiver tempo E paciência Né Então Essa planta Eu continuei com ela É isso Então Eu trouxe Essa planta Porque ela É a minha segunda Planta Na verdade Né Era um pouco mesmo Não tinha nada Aqui não E ele tinha Só uma Uma raiz pequena Na areia E tava solto lá E brotando Aí eu vim pra casa Matei um punhado De planta Porque Não sabia nada Como sei tão pouco Hoje Mesmo Fazendo cursos Workshops E lendo E pesquisando Eu ainda sei Pouquíssimo Eu fiz de mamona De roseira De não sei Eu acho que Eu tentei fazer Até de cabo Vassoura Pé de couro Pé de couro Eu fiz Qualquer planta Aí eu preciso falar Eu falei Ah Você já tentou Eu já No dia que ele falou Que No dia que eu tava fazendo O curso Eu tava falando As plantas Que não dá pra fazer Bonsai Eu sou Aí eu falei Só levantar com o dedinho Eu aqui Eu me assino Aí Cara no dia Que eu conheci o Ladozo Que eu já conhecia Dos vídeos Aí eu fui Ver o endereço E fui olhar o site Deu Que era em Belo Horizonte Eu não sabia Que era em Belo Horizonte Aí eu fui lá No dia que eu entrei Acho que Eu não tenho Uma palavra Pra descrever A emoção De ver Um bonsai Pessoalmente Aquele momento Eu vi Que eu tinha feito Tudo errado Tava fazendo tudo errado O meu Esse aqui Eu não considero bonsai Mas eu tenho um carinho Enorme Por essa planta É tão grande O carinho por ela Que eu tenho quatro As outras três É só pra eu tentar Fazer isso Essa é a menor folha Que eu consegui Até agora E eu sou assim Um eterno pesquisador Posso não ter Um bonsai De novo Não interessa Como ele disse É a jornada Que interessa O dia que eu conversei Com o Ladoso Pela primeira vez É um dia Que eu não vou esquecer Nunca Bonsai Igual eu disse É um caminho Então Minha jornada No bonsai Começou quando eu tinha Uns 13, 14 anos E aí Eu fui numa floricultura E comprei Um ximpaco Que devia ser Desse tamanzinho Assim Comprei um ximpaco E uma cerejeira Aí em 2015 Eu fiz uma viagem Pra Búzios E eu vi um bonsai Cara Que era desse tamanho E eu fiquei encantado Com aquele negócio E aí eu falei Poxa Eu preciso mexer Com isso de novo Em 2016 Eu encontrei o Ladoso Fui lá no viveiro dele E aí eu queria comprar Um bonsai pronto Alguma coisa assim Pra eu poder mexer Mas autodidata mesmo E aí desde então Eu venho mexendo Então Que eu comecei a Mexer com bonsai Mesmo de fato Foi desde 2016 Então tem 3, quase 4 anos E essa aqui É a primeira planta Que eu passei pro vaso É um Procúmbens E assim No início Você via aquelas plantas Do lado do E você fala assim Nossa Será que algum dia Eu vou conseguir chegar Nesse nível De refinamento Mas aí com muito trabalho Dedicação Treinando Muita aramação Minha aramação Melhorou muito Nesse último ano Principalmente Principalmente com o curso Avançado Que a gente tá tendo E assim Você pode ver Que ela ficou Uma plantinha Bem bacaninha Bem razoável Um chorrinho Dá pra ver os patamarzinhos Bem definidos Ela tá no vaso Deve ter uns 4 meses E aí eu fiz uma Estilização Deve ter umas 2 ou 3 semanas Mas no mais É isso aí gente Primeiro queria Cumprimentar vocês todos E dizer que Eu estou muito feliz Que nós estamos aqui de novo Esperamos que O ano que vem Nós estejamos aqui de novo Prova que nós passamos O ano tudo tranquilo Superamos todos os problemas E eu não trouxe planta E aquele menino Falou tudo que eu queria falar Importante não é Só pra planta Você é importante primeiro Depois de você Vem a planta Ele falou uma coisa Muito importante também Que talvez vocês Não tenham nem Assimilado Ele disse que importante Não é o final do caminho Importante é o caminhar E outra coisa Que ele falou também Que me comoveu muito Ele disse Quando ele entrou No bonsai Xen Eles sentiram vontade De chorar A maravilha Que eles viram lá Elevou o espírito deles Tanto que eles sentiram Essa sensação Essa energia Que estava lá dentro Agora eu perguntaria A energia que ele sentiu Foi das plantas? Eu diria que não A energia que ele sentiu lá Foi da pessoa Que fez a planta Do criador O criador poderia não estar lá Mas a energia estava Porque se não tivesse o criador Não teria aquele Aquele viver tão lindo É com Deus Se não existisse Deus não existia Essa maravilha Que nós fizemos Então este aqui A energia dele Estava em todo o espaço dele Qualquer um que entrar lá Vai sentir isso As pessoas que tiveram sensibilidade Vão sentir isso E isso é o bonsai Você tem que trazer ele Para dentro de você Como diz ele E quando você traz ele Para dentro de você Você traz todos os sentimentos Que o bonsai te inspira Que é a bondade A confraternidade A humildade A persistência Tudo isso Se você não tiver Você não vai conseguir Fazer bonsai Mas quando você tenta Fazer bonsai Você começa a puxar Esse sentimento Para dentro de você Você vai ser mais Compracente com as pessoas Você vai ter mais paciência Você vai ter menos rigoroso Eu gente Eu era uma árvore bruta Espinhenta Que eu soltava espinho Farpas Para tudo quanto é lado Apesar de eu amar Amar planta Eu não conseguia Assimilar esse sentimento E aos pouquinhos Ele foi entrando Dentro de mim Hoje eu com 71 anos Sinto que demorou muito Para chegar Esse sentimento Então vocês que são novos Tentam assimilar isso logo Porque eu não vou falar Que eu não consegui nada Na vida Mesmo com todas as farcas Eu consegui Mas eu conseguiria Muito mais Se eu não fosse Tão rústico Tão prepotente Achar que eu sabia tudo Mais que qualquer um Não tem vergonha De falar isso Humildade Eu achava que eu era Nem tão humilde Eu era Então tudo isso Nós precisamos Para a gente Alcançar o objetivo De nossas vidas Porque quando você Assimilar isso O bonsai te traz isso Mas depois que você Assimilar isso Mesmo que você Não faça o bonsai Nunca mais na sua vida Você vai saber Caminhar Durante a sua jornada Então é só isso Que eu queria passar Para vocês E a alegria Que eu sinto De estar com vocês Aqui É muito grande E esse menino Que ele precisar de mim Você pode ter certeza Que o pouco Que eu souber Eu passo para você Tudo bom para vocês Enfatizar o que o Campos falou Que o fato da união Que o bonsai Consegue fazer com a gente Quando chega nesse encontro Então no final de ano Já é um encontro Muito legal Todas as vezes Que a gente vai lá Que as vezes Um pode ir O outro não pode E tudo por algum motivo Mas a gente está sempre Encontrando E quando chega nesse No final do ano Que as vezes A gente consegue reunir mais É interessante a gente ver Como que o bonsai Também une a gente Cada um leva a sua vida aqui Mas naquele dia lá Parece que está todo mundo Conectado Está todo mundo sintonizado Que é um ambiente Muito legal A segunda coisa É falar sobre três pessoas Que eu acho que as vezes A gente fica tão entusiasmado Com as plantas da gente Tudo que a gente deixa De falar Em primeiro lugar É claro O professor Que é a pessoa Que nos instrui E nos inspira Nos corrige Nos encaminha Então ele é um cara Realmente Que nos dá inspiração As outras duas São duas pessoas Que por motivos diferentes Não estão junto Com a gente aqui Esse ano Um Por motivo que viajou Foi para outro estado E era uma pessoa De muita alegria Rediava muita alegria Trazia muita distância Até continua trazendo Mas é uma pessoa Assim que realmente Trazia ensinamento também No alto Aciliava a gente Uma pessoa De um astral muito legal Uma família muito legal Que é o Ramon Que todo mundo sabe Que é o negócio E o outro Não precisa citar o nome Que infelizmente Distanciou um pouco Por algum motivo Que se dispersou Infelizmente Por coisas que a vida Nos traz Uns percáuticos E que Eu pediria apenas Que assim Nas orações da gente Se a gente pudesse Orar por ele Para ver se ele consegue Recuperar de novo Reconstituir A vida dele de novo E trazer É uma pessoa também Muito inspirada No bonsai Que eu achava ele Já num estágio Bem avançado Tranquila Que tem uma paz Na vida dele Espiritual Não podemos esquecer Também do Davidson É o Davidson Ele está sempre Um louço Mas ele está viajando No trabalho Estou no bom de vida O coração dele Ia estar aqui Viu lá no grupo Espaço E deixou Depois Esses dois A dois É porque assim O Davidson Ele ainda está Continua ainda Esses dois São porque O Ramon Pela distância Que fica muito mais difícil Conviver mais E o Wesley Que está ali Sempre junto Com a gente Com certeza Estava aqui O ano passado Muito feliz Mas como O comunidade E o É que Eu 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 Le Eu 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 Amém. Amém.